É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Vai, 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 vai Olha pra que te pego, vai, 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 vai Te macho, te macho, te macho, te macho, te macho, te macho Eu sou chapa de Olha pra que te pego, olha pra que te pego Vai, 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 vai Sequência do peito Pepeito peito peito Pepeito peito peito Sequência do peito Sequência do peito Olha só Olha só As novinhas vão Mandando o prazer Reizar As novinhas vão Mandando o prazer E vou te perguntar Ele queima ou não queima? Ele queima a rosca Ele queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Nós não temos preconceito, você sabe como é É o RD da 17 Gosta só é de mulher Mas tem uns cara aí estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Queima ou não queima? É o RD da 17 Tá fazendo sucesso com as novinhas